Um feminicídio foi registrado na manhã desta sexta-feira no bairro Paciência, cidade de Piripiri. O correspondente repórter Vitor Candeira tem mais informações, hein? Vamos acompanhar mais um triste caso, bárbaro, feminicídio aqui no nosso estado. Covarde, mais um covarde, vagabundo que tira a vida de uma mulher numa situação tão triste, tão triste, que a gente vê que a cada dia se repete no nosso estado. Vamos acompanhar, mostra aí. Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, uma tragédia foi registrada no município de Piripiri. Uma mulher identificada por Francisca Lima, de apenas 33 anos, foi alvo de feminicídio. Segundo informações apuradas, também com a polícia militar, informam que o casal, ele havia recentemente se separado e na noite anterior, do que aconteceu hoje, nesta sexta-feira, o casal teria tido uma discussão. E hoje pela manhã, enquanto a mulher saia cedinho dessa casa, a Francisca Lima, o homem acompanhou ela até a rua Antônio Tenente. E lá, no bairro Paciência, acabou desferindo golpes de faca na região do seu pescoço. Ela não resistiu e foi a óbito. Minutos depois, o suspeito, até então, ele se deslocou até a sua própria residência. O homem foi identificado por Joel Gomes e lá também tirou a sua própria vida. Uma tragédia que marcou a manhã desta sexta-feira no município de Piripiri. A polícia militar foi no local, fez o isolamento para a chegada da perícia técnica científica. Nossa equipe da TV também, Antena 10, entrou em contato com o delegado Lucas Klinge, que até então, por volta das 10 horas, nos informou que ainda estava no local, fazendo ainda os levantamentos, para saber as reais motivações. Eu volto com vocês.